Oi pessoal, estou aqui hoje na companhia desse bonequinho, o robozinho, que remete a esse programa super falado que é o Big Brother Mas para falar para vocês que ele tem a ver com esse clássico da literatura aqui, o 1984 Sou Karen Schuller e do livro Não Me Livro O Big Brother é um programa controverso, né? Tem quem adora, que não vê a hora de começar, que passa a noite lá assistindo e tal Já tem gente que acha um absurdo, que é um programa que não serve para nada, só para que as pessoas possam se promover Que há ali uma manipulação midiática, já tem gente que já vê o contrário, que o que acontece ali tem que ser comentado, debatido Porque é um reflexo da sociedade, né? Gostam de fazer quase que um estudo antropológico Esse ano especificamente estão falando aí muito do cancelamento na internet, né? Não é à toa que é super comentado, desde a sua primeira edição lá na Holanda Tem até alguns vídeos aqui no YouTube que mostram um pouco isso Se transformou nesse formato de reality vendido para o mundo inteiro Chegou aqui como o Big Brother Brasil E essa ideia de ter alguém ali vigiando um grupo de pessoas que estão em convívio E ditando as regras Vem desse livro aqui Nessa distopia, né? Do George Warren Para quem não sabe, distopia é um mundo imaginado em que tudo de pior acaba acontecendo Então vou deixar aqui o nosso amigo Para acompanhar, né? Um pouco das discussões de 1984 Que foi escrito por George Warren em 1948 Então a gente já vê aí que ele mudou, né? Os últimos dígitos para dar título aqui à obra Vamos lembrar, gente, que em 1948, né? Segunda Guerra Mundial tinha acabado de terminar, né? Em 1945 O mundo vivia dividido ali entre o polo capitalista na figura dos Estados Unidos E o polo socialista da extinta União Soviética Tanto a direita quanto a esquerda tiveram exemplos de regimes totalitários Nos quais há uma única verdade, um único partido Todos têm que seguir aquela única vertente E Orwell condena justamente isso Então ele vai estar ali falando, né? Quase que um protesto contra esse totalitarismo Nesse ano longínquo e de 1984 O mundo estaria bem diferente Dividido em três regiões Oceânia, ou Oceania, né? A maior delas, que no mapa está com a cor rosa A Eurásia, de cor laranja E a Leistásia, de cor verde Haveria ainda uma área disputada pelas três regiões Embora nunca fosse efetivamente conquistada por nenhuma É a que está no mapa com a cor amarela O protagonista Winston Smith Vive na Oceânia E narra o que seria Londres Cidade onde vive em 1984 Só há um partido Então, que é o que manda, né? Diz como as pessoas têm que se vestir A hora que elas têm que levantar A hora que elas têm que acordar Que está ali controlando tudo E cuja figura, né? A imagem desse partido é o Big Brother Né? Numa tradução ali que vem do inglês Que seria o grande irmão É uma expressão usada para se referir normalmente ao irmão mais velho Então, aqui no livro, né? É o arquétipo daquele cuidador Daquele que estaria ali para zelar por todos Mas, né? Para que ele possa estar ali Confortando, cuidando Ele tem que estar tomando conta Olhando tudo E é aí que vem esse conceito, né? Do programa em si do Big Brother Porque nesse mundo de 1984 Há teletelas em todos os lugares Onde as pessoas são vistas São ouvidas Então não se podia falar nada Sem que o Big Brother ficasse sabendo O Big Brother estava olhando você o tempo todo E aí a gente já vê uma grande semelhança com a nossa realidade em si, né? Porque hoje não há onde a gente olhe Onde a gente vá Que não tem uma câmera Seja pela nossa segurança ou não A verdade é que estamos o tempo todo sendo vigiados E aí eu vou ler para vocês agora os três eslogans desse partido Agora vamos com calma falar um pouquinho de cada um desses A ideia é mais ou menos que a sociedade está dividida em classes E para que uma não fique em disputa ou em conflito com a outra Cria-se um conceito de uma guerra Uma guerra que não vai nunca acabar Então ora a Oceania está em guerra com uma região Ora ela está em guerra com outra Como as pessoas estão com medo, né? Elas estão ali receosas Tem sempre uma guerra Tem sempre uma bomba explodindo Elas se mantêm em paz internamente Quando você oferece o poder de escolha ao indivíduo Você o está forçando a ter que fazer sempre uma opção Então de certa forma essa liberdade escraviza o indivíduo Porque o deixa de certa forma refém A ter que estar sempre fazendo uma escolha Parte da premissa de que as massas Elas nunca vão se revoltar por conta própria E nem por serem oprimidas É sempre necessário uma força externa Um fator ali que os leve a agir daquela forma Então se você não dá esse esclarecimento Se você os mantém na ignorância Você fortalece o partido Gente, eu sei que isso tudo parece muito doido, né? É muito contraditório Mas assim, na minha visão O que o Orwell quer mostrar, né? É que a gente não dorme com o mundo de um jeito E acorda de outro É uma construção que vai sendo feita aos poucos No caso aqui do livro Um partido se originou em classe Como a dos intelectuais Dos representantes sindicais De pessoas assalariadas Ou seja, aquelas que tinham esclarecimento, né? Então eles puderam analisar ao longo da história Os momentos em que ocorreram revoluções Vindas de camadas inferiores Que chegaram ao poder Mas acabaram fracassando Então, analisando isso Eles puderam estudar E moldar um projeto de poder Ainda mais refinado Tirando ali, né? Brestas pra erros O que teria culminado, né? No partido como esse centro do poder E na figura do Big Brother Outra forma desse partido Se perpetuar no poder É a criação de uma nova língua O que eles chamam de nova fala Inclusive, há pessoas designadas À construção desse novo vocabulário Em que palavras como resistência Não existirão mais Você acaba com um conceito A partir do momento Que não tem mais essa palavra Não tem por que existir Enquanto isso, outras palavras surgem Como duple pensamento O ministério da paz Cuida dos assuntos de guerra O ministério da verdade Trata das mentiras O ministério do amor Pratica a tortura E o ministério da punjança Lida com a escassez de alimentos Essas contradições Não são acidentais E não resultam da mera hipocrisia São exercícios deliberados De duple pensamento Justamente por neutralizar E naturalizar contradições Que o duple pensamento Vai estar ali no cerne Desse partido Durante o livro, então Nós vamos acompanhando As inquietudes do protagonista Será que era mesmo Como eles dizem Que antes do partido Tomar o poder Era tudo muito ruim Durante as andanças Ele pensa muito Sobre o papel dos proletas Também Eles seriam assim Tão nada Nem ninguém Que não tem nem Não existem teletelas Para tomar conta deles Aí ao mesmo tempo O Wilson pensa que Dali então Poderia vir uma revolução Paralelo a isso Ele vai encontrar pessoas Que pensam como ele O que vai ser perigoso Claro Porque não se podia fazer Nada contra o partido E enfim O final é Na minha visão Triste E até pessimista Não sei Vocês aí que já leram O que vocês acharam? Esse ano As obras de George Orwell Entraram em domínio público O que foi bacana Porque a gente está vendo aí Uma diversificação De edições disponíveis Eu optei por essa daqui Da Companhia das Letras Eu sei que não é Das mais baratas Mas eu gosto muito Da Fortuna Crítica Eu gosto de ler O que os especialistas Têm a dizer Sobre uma obra E aqui Praticamente metade É sobre isso Então Nesse quesito Eu indico Dessa Para quem puder Comprar Claro É isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Um programa de entretenimento Como o Big Brother Tem a ver com a literatura Tchau 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 Tchau